Salve galera, Reggae no Trânsito Vamos ouvir o som do Danny Ray A versão de Waitin'Vein, Bob Marley E hoje eu não tô fazendo nenhum review de nenhum roots reggae Nenhum reggae roots, digo Sempre confundo, cara É que hoje, hoje é sexta-feira, 24 de março E tá na área, galera querida de São Luís Grande Belo e Ronald Correia Dois brothers, super brothers lá de São Luís E eu tô indo agora Encontrar com eles Lá no Rainha Bar Fechou o portão Rainha Bar Onde o meu brother Alexi Roots faz as vibes de sexta-feira Vou encontrar com a galera Os amigos Vão tá por lá Até os Patrick's, galera, gente boa Colecionadores pesados aí Vou encontrar o meu amigo Chris Stone Meu amigo Leandro Ruth Vão tá por lá também Falaram que tá por lá E aniversário do brother Jadson Jamaican Brothers Então Aproveitando, peguei esse free night aí E a gente vai lá ver os amigos Até porque São dois queridos Ronald Correia foi o cara que abriu as portas da casa dele Quando eu estive em São Luís A última vez E eu Até hoje não tenho Como agradecer isso Não tenho Não tenho Como Só dizer assim Cara, obrigado Valeu É pouco demais E essas coisas assim Essas amizades A gente tem que valorizar E embora Eu esteja apenas ligado Ao cenário reggae Pelo canal A gente ainda mantém O respeito e a amizade Por muita gente Que a gente conheceu aí Quando a gente estava Pelas noites de Belém tocando Né Então Amizades assim A gente tem que valorizar E quando um amigo desse visita Os amigos desses visitam Assim a nossa cidade A gente tem que ir lá prestigiar Eu vou lá dar um abraço Na galera Rever um pouquinho os amigos Bater um papo rapidola E depois Pra casa, né Então É isso aí A gente tá Aqui fazendo esse Vlogzinho A caminho do Rainha O Rainha Barra Na verdade É bem pertinho Da minha casa E Como a gente vai voltar Um pouquinho tarde lá Eu optei Sair de carro mesmo Dá pra ir andando Tranquilo Mas aí a volta Eu prefiro Voltar com Com o carro Então Os vídeos Da coletânea Hagroot Vão continuar Né Tava faltando Tava faltando Tava faltando Tava aqui em Belém Meu amigo Dino Tava faltando Mas Aniversário da Da Zoa Eu entendo Se você quer ficar com a sua A sua esposa É você estar certíssimo Meu amigo É E aí ó Tô andando aqui Pelo bairro da Pedreira É o bairro que eu moro Aqui em Belém Não é o bairro que eu nasci Eu nasci num bairro Chamado Marambaia Nasci na Marambaia Vivi 23 anos da minha vida lá Meus amigos de infância A maioria estão lá ainda Mas a gente criou um amor Pela Pedreira Mesmo antes de eu casar Eu falei Eu vou morar um dia na Pedreira E vim pra Pedreira Logo depois que eu casei Eu vim Morar aqui E pretendo ficar por aqui Até quando der É E por sinal É o bairro que fica O Rainha Bar E a gente tá indo pra lá Como eu já falei Espero ser um festão Vou fazer vídeo de lá também Sem problema nenhum Vou fazer vídeo Então Tô indo pra lá Revei os amigos Revei a galera de São Luís Escutar um pouquinho de Pedra E a gente se fala aí Beleza? Reg no Trânsito Falou